Nessa câmara eu vejo poucos brancos. Mas eu vi a senhora vereadora e alguns outros comparsas, porque a palavra para mim tem que ser essa, rindo, chacotando, da minha cara. Contenha-se da sua fala. Respeita a vereadora. O Carlos, presidente. Respeita a vereadora. Presidente. Ela não tem comparsa. Aqui ela é inviolável. Presidente, Carlos. Eu cancelo a sua fala. Eu cancelo a sua fala. Presidente, Carlos. Só para me retirar do plenário. Só dizer que o artigo 39, tá, do nosso regimento, ele não pode estar ofendendo os vereadores. Nós temos o direito de estar... Eu cancelo a sua fala. E pode até ser interrompido.